Cristian, mal terminou de sair da tosa, você já descabelou todo. É, colocaram um lacinho naranja, uma gravatinha. Cadê a gravata, Cristian? Cristian? Isso. Olha pra mamãe. Meu Deus, esse cachorro é um terrorista. Dá pra mostrar? Dá pra mostrar que deu pra ver seu olho? Não dá? Aqui, mamãe. Mamãe. Seu bagunceiro.